Tu és o Deus, o dono do amor, um Deus que nos ama, que nos perdoa. Aleluia. Sem querer nada em troca, é mesmo um gesto inandito. Onipresente está em todos os lugares, nunca deixe um servo seu caído. Tu dá perdão, mesmo se o seu agressor passa de lado e não pediu. Ele é o dono do amor, tem misericórdia pra quem for. Faz o caído se levantar, conhece o coração de quem a vida está. Ele ouve e chora por você, tem um lugar de glória pra te oferecer. Pois lá não há nem joro, nem angustiador, onde habita o dono do amor. Deus só tem, ele já levou na cruz teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando ele expirou tanto pra luz. Não tem como explicar este amor, ele pode barrer as transpor. Faz corrente cair pelo chão, libertando mais de um pecador. Faz o homem valente cair, faz o servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos, que é o dono do amor estar neste lugar. Deus só tem, ele já levou na cruz teu pecado, ele perdoou também. O sol escureceu, a terra tremeu, quando ele expirou tanto pra luz. Não tem como explicar este amor, ele pode barrer as transpor. Faz corrente cair pelo chão, libertando mais de um pecador. Faz o homem valente cair, faz o servo humilde se levantar. Tem as marcas que provam em suas mãos, que é o dono do amor estar neste lugar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, ó Pai! Glória a Deus, aleluia!